E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal. E é o seguinte, tamo aqui com uma facecamzinha pra vocês e eu tô com o T20, né? Segundo vídeozinho aqui saindo com o T20, vamos que vamos, finalmente arranjei grana pra ele. Relaxa, o Osiris tá lá na minha garagem também, eu não vendi ele. Então vamos que vamos fazer a corridinha aqui que se chama Alakazam, beleza? Vamos ver o que ela vai fazer, né? Já tô vendo aqui um mini wallridezinho aqui. Vamos que vamos, já passei. Partiu. Ih, já tô em primeiro, rapaz. T20 tá boladão aqui, vamos que vamos. E o T20, galera, eu percebi que ele patina muito em wallrides mais compridos, né? Então eu não sei, galera, como é que eu faço pra resolver isso. Muita gente falou que é só colocar uma rodinha off-road que já ajuda, né? Vamos ver, né? Eu vou colocar depois em outro vídeo, aí a gente vê se resolve mesmo ou não, né? Agora o que a gente tem que fazer é tentar não se ferrar aqui na curva, né? Uma corridinha sem vácuo, tá certo? Então não tem como eles me alcançarem, a não ser que eu erre curva e tal. Então vamos lá, né, galera? Ó, já passei todo mundo aqui, tá todo mundo atrás. Vamos que vamos. E eu realmente não sei o que tem nessa corrida, galera. E eu esqueci qual é o nome do criador. Opa, tem que bater aqui. Vamos lá. Meu Deus, eu já errei tudo. Ih, mas eu passei. Eu passei, rapaz. Eita, caraca. Caraca, galera, que da hora. Vixe, passei por dentro. Mano, eu passei por dentro da ponte, cara. Que loucura. Só os bugs aqui, cara. Que loucura, velho. Vamos lá. Acelera, Assassin. Ih, tem um Allroidzinho aqui, hein. Vamos lá. Ah, eu entrei errado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu ia atrapalhar o amigo. Não deu. Droga. Era um Allroid fácil. Vamos lá, vamos lá, Assassin. Bora, moço. Tá em quarto, cara. Que loucura. Só um erro aqui. Eu já perco várias posições, né? Dá pra ver já. Vamos lá. Bora. Peguei. Allroid simples. Dei molinho de errar aquilo. Tem que ter segunda volta. Vamos que vamos. São três voltas. Então partiu. Vamos alcançar aqui os entornos, hein. Vai errar. Vai errar isso daí. Ah, ele não errou. Vamos lá. Passei. Meu Deus, eu caí em cima do cara. Ah, velho. Ele tinha que ter rodado, não eu. Caraca. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fazer a curvinha aqui bonito. Vamos lá. Boa. Bela. Essa daqui tem que frear. Boa. Vamos lá, vamos lá, Assassin. Bora, moço. Vamos lá que o T20 alcança que eu sei. Vamos nessa. Boa. Nossa, o primeiro colocado está muito longe, cara. Foi um errinho de nada que me jogou para terceiro, velho. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ai, boa. Consegui improvisar aqui. Como não tem vácuo, é difícil alcançar o cara, não sei se ele erre, né. Então vamos que vamos. Vamos esperar o erro dele aqui agora. Vamos lá. Boa. Vamos nessa. Ai, eu errei. É automático. Eu tentei ajeitar o carro. Eu não tinha visto que ele tem uma paredinha. Pô, tá demorando para respawnar, hein. Ó, tão me passando por causa disso. Ah, não, moço. Mas eles vão errar. Vão porra nenhuma, olha só. É automático, galera. Ele me ajeita, é, ó. Vamos lá. Boa, peguei. Vamos nessa. Agora vocês vão errar o All Ride, né, moço? Me diz que vocês vão errar o All Ride. Vamos. Ah, eu tentei jogar em cima do cara, não deu certo. Tudo bem. Ó, tem um pessoal que já está errando aí que eu estou vendo. Vamos lá. Agora é só a gente acertar, Assassin. Bora, moço. Não é complicado esse All Ride. Já voltamos aqui para terceiro. O segundo está na nossa frente aqui. Estamos na cola dele. Vamos que vamos, cara. Nossa, o primeiro já está no final da última volta. Vamos lá. Só bater aqui. Foi. Peguei. Ah, eu capotei, droga. Eu fui muito baixo, eu acabei capotando. Tudo bem, vamos lá. O quarto já está me alcançando aqui, mas não vai alcançar não, moço. Vamos que vamos. Vamos lá. Acelerei. Bora, moço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Osiris. Bora. Torcer para esse cara aqui na minha frente errar o All Ride, né. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem está na minha frente aqui? É o Cauê. Bora, bora. Erra, Cauê. Pode errar, moço. Vamos lá. Freiei. Bora, 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 bora. Eu vou por aqui. Vamos que vamos. Está sem vácuo a corrida, porque a última corrida, quem não viu, eu me ferrei várias vezes por causa do vácuo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu já vou aqui no cantinho. Vamos nessa, vamos nessa. Opa. Já vim aqui bonito. Estou em segundo. O cara errou. Boa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o primeiro terminou agora. Nossa, ele estava fazendo esse All Ride daqui, então, né. É só não errar, moço. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vai, Assassin. Peguei. Já era, rapaz. Já era, rapaz. Minha Nossa Senhora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA V aqui com vocês. Vamos ver quanto cada um recebeu. Eu levei 12 mil e o primeiro levou 17 mil. Está valendo. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu e... Fui. Tchau, tchau.